Olá, meus amigos, continuando aqui com essas análises das eleições, um amparato aqui nos municípios depois do resultado, já estava quase nove dias após as eleições. Hoje em dia os professores, parabéns mais ou menos professores, nossos mestres com carinho, merece todas as homenagens e reconhecimento, está aqui em minha companhia, Pablo, repórter do povo, dá um alô aí, Pablo. Oi, meu povo, boa noite pessoal, boa noite a todos vocês, Carlos, é um prazer estar mais uma vez aqui com você, aqui no seu podcast, conversando um pouquinho sobre a política do Médio Beari, hein? Mano, eu falei poção de pedra, Pablo, conhece poção de pedra? Poção de pedra não, poção de mel, rapaz, lá tem o açúcar, lá eu gosto de poção de pedra, minha família toda é de lá, Carlos. É mesmo, o Rambo. É, o pai de pai, o pai veio pra cá, né? Tem o fã que tinha Celso, tem o cachorro, tem uma turma aí. Eu sabia que tu tinha parente lá, não sabia que vocês são de lá, não. Meu pai é de lá, o fomentor de meu pai de pai é de lá. O nosso amigo Rambo. É, rapaz, João Rambo. Ei, lá foi surpresa, Pablo, lá o resultado da eleição? Surpresa. Deu o Júlio da oposição uma goleada em cima do Francis Pinheiro, foi surpresa? Surpresa só pra quem era do lado do prefeito, viu? Porque quem tava do outro lado já sabia que ia dar Júlio. Tava na boca do povo, Carlos, onde o povo ia, passava na rua, era adesivo, era pessoal em rede social. Carlos, eu não podia postar uma matéria em Poção de Pedras, que era muito comentário, o povo era Júlio, era Cascaria, lá tava disputado. E foi emocionante lá em Poção de Pedras, eu gostei de ter acompanhado. Temos o resultado da eleição lá, como foi? Tô procurando aqui, Poção de Pedras. Tá aqui, ó, o Júlio foi eleito com 60% dos votos, contra 38% do Francis Pinheiro, em voto da 7.509. E o Francisco, bem lá atrás, ontem teve 7.500, ontem teve 4.800, 2.500 votos diferentes. Não tirou nem 5 mil o Francisco, rapaz. Atual prefeito, gente boa, todo mundo gosta dele. Gente boa, gente boa, viu? Simpático. Mas o pessoal não quiseram mesmo, né? Foi goleada. O pessoal queria o novo, o pessoal queria a mudança, queria ver como seria um grupo diferente no comando da cidade aí. Depois de 12 anos? Depois de 12 anos? Pois é, nessa cidade... Só que lá tinha, atrás do Francis Pinheiro, tinha o deputado estadual, o Júlio Cascaria, o deputado do Médio Merim. Os pessoal se surpreendem com essa diferença, porque se cogitava, se esperava, que o Cascaria virasse o jogo lá, porque as pesquisas indicavam que o Júlio ganhava. Mas o Cascaria virou na última, pra cima do Júlio. E se esperar o pessoal da situação, tinha esperança que o Cascaria virasse na última hora. Sabe? Mas aí, Carlinhos, aí que tá o problema. Por que esperar 4 anos pra virar o Júlio? Porque não começou a trabalhar antes aí pra ter a eleição tranquila? É. Né, Carlinhos? Esperar 4 anos pra não anotar, campanha ou não, no último mês de campanha ele ter tarde, que é uma porção de pedra, meu amigo. Você pode botar ouro na cidade, que foi o que o Francisco Pinheiro fez. Administrou muito bem o município, mas o pessoal, o que vale mesmo é eleição. É quem oferece projeto, sei lá o quê. Lá é feita a eleição, só que a gente ia saber, não. Júlio sempre esteve na frente e as eleições não mudaram. Pelo contrário, ele ganhou mais apoio. Recebeu muitas adesões do grupo do Francisco. Inclusive até secretários, né? Secretários de Saúde, aliados importantes, deixaram lá. Eu tô com o vereador Roger Darlomba, coitinha. Esse foi o que não abandonou, viu? Mas é interessante que... Ele disse que perdeu em porção, mas ganhou em 50 cidades. Ali tem lobo, meu amigo. Tá rico, meu amigo. Tá rico, tá rico. Tá rico, tá rico. Deus abençoe. Manda um alô aí pro Rogério. Alô, Rogério, aquele abraço amigão do peito aqui. Gosto muito de você, viu, meu amigo? Tamo junto. Olha, dizem que é a questão dos traíram, né? Que muita gente traiu o Francisco Pinheiro, foi apoiar o Júlio, que isso teve resultado. Rapaz, não mudaria o resultado da eleição. Mesmo aquele tanto de traíram que foi no último mês, o Francisco ainda ganharia, talvez, com 2 mil votos, 1.500 votos, mais de 1.000 votos. Mas, na verdade, esses traíram, eu não sei tu dizer, né, que não vou entrar no médico traíram ou não, às vezes ele vai, mas tem a família dele que vota também, às vezes tem ali os amigos, tem um grupinho deles ali. Pois é, foram sem traíram, mas tem a família que dá 1.000 votos, ainda seria uma taca de 1.500 votos. É, realmente. Eu acho que não daria pra mudança. Aí a pessoa tá falando assim, rapaz, o Júlio não deveria dar moral pros traíram, porque deveria dar prioridade àqueles que estavam 12 anos na oposição. Mas, só que se ele fizer isso também, vai ficar desacreditado. Acordo é acordo. Ele tem que fazer com todo mundo. É, acordo é acordo. Se fez acordo pra dar, olha, o cara era diretor do posto de saúde, e ele disse, olha, eu tô entregando o meu carro pra votar em turma. Se você ganhar, eu vou ficar no emprego aí? Vai. Ele tem que dar. Porque senão, na próxima eleição, ninguém vai querer pular de um lado pra lado dele, porque ele não aguentou ninguém. Já fica desacreditado. Quer deixar, quer deixar. Então, se foi acordo... Eu espero que o Júlio mude muito com a impoção de pedras, começando por aquele lixão na entrada da cidade, que eu acho horrível chegar na impoção de pedras, e estar com aquela catiga, aquela fumaça preta, bem na entrada da cidade ali. Tem até um marco de saneamento básico, não pode mais ter lixão, né? Tem que ter agora é o... Não município pedece, tem negócio de saneamento. Mas tem que ter. Já, já... Tem um município que é caro demais, meu irmãozinho. Ela precisa de... Mas é algo que é obrigatório, a justiça obriga. Sem notar que vão ter que fazer. O que mais que tu vê lá em prospeca que tá precisando? Façam de pedras. O valor do hospital foi resolvido. As fontes. Já foi inaugurado o hospital? Ativos equipamentos? Foi, foi. Tá funcionando. Porque quando eu fui lá, a inauguração não tava 100% não. Não, foi inaugurado. Foi inaugurado há umas duas semanas de eleição. Mas a lei é estadual. Vamos também... Não, não. A lei é municipal. A lei é entrega com o município, com todo equipado. Foi entrega com o município pra ir lá? É, município. Graças a Deus. Não é um problema mesmo pra cidade. Ah, se fosse estadual era melhor ainda, porque o município ali não consegue bancar. Porque o municipal foi lá, pela fachada eu já vi que o negócio lá tá feio. É um hospital municipal, com o nome da do ex-prefeito Doutor Luiz. O trânsito também, eu acho que precisa melhorar. Tem um local ali perto da casa onde tu morava, naquela cruzinha ali. A esquina do Catingueiro. É, a esquina do Catingueiro. Carro ali, uns ali, que parece uma estação do lado, estação lá do outro. Só vai passar um, o outro não tem como vir. Eu acho que ele tem que ser feito um estudo. Ali é porque já compraram o comércio ali, tiraram e abriram um pouquinho. Aquela esquina do Catingueiro ali era um comércio do meu pai. Porque já foi tirado o comércio pra largar. Só se comprar agora uns quatro comércios... Fazer elevado, por cima... Que elevado, rapaz. Ali é capital não. O cara faz, o cara quer resolver o trânsito. Esse rapaz não tá dando de um juízo normal, não. Tem dinheiro pra fazer. Tem que ter qualquer um tempo lá pra assistir Matadouro, que não tem. Eu fui no Matadouro lá, inclusive. Eu gravei a reportagem, mas não finalizei. Estou para finalizar a reportagem no Matadouro. O municipal tá abandonado também. No meio do mar do lar, prestes a ser feito Matadouro mesmo. Muitas ruas de buracado. Mas não, o que de buracado lá tá muito é bem. A camada falta que lá... A camada falta que lá... Todo mundo a solta. Mas o Francisco foi um bom prefeito. Não vamos dizer que fez coisa extraordinária, não. Ele fez muita coisa. E o Cascara também, quando foi prefeito, olha, aquelas avenidas que hoje é largas. Você chega lá pra essa capital. Aquelas avenidas de estretinha que tinha os cantores centrais no meio, cheia de árvore. com aquelas... Sei lá, os canteiros e tudo. Mas ele tirou tudo ali, alargou, alargou. Não, lá o município realmente... Não, eu não acho... Não fale só que foi um atraso de 12 anos, não. Eu não falei isso, não. Quem ficou na oposição fala de atraso. Mas quem tava lá na cidade, viu que realmente a cidade melhorou muito, progrediu na gestão do Cascaria e nessa gestão do Cascaria. Eu não acho que o Francisco foi um prefeito ruim, não. Eu acho que ele faltou finalizar algumas coisas que foi prometido ali. O povo acreditou, ficou esperando, não chegou. É emprego, hein? O que é emprego? O que tá na oposição tá na taca. O povo acreditou também, que não foi entregue. Povoados também. Qual, 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 qual? Teve, as promontas foram prometidas. 21 apontes, só foi feito 3. O resto não foi visto por lá. Sabia, sabia não, sabia não. Eu fiz reportagem, publiquei lá também. Teve, teve, teve essa promessa, tem 21 apontes? É, se eu não me engano, são 21 apontes. Eu tenho que olhar na reportagem aqui. Só foi feito 3, se eu não me engano. E alguns estão lá com o material jogado, lá destruindo, no meio do tempo e tudo mais. Mas se bem, vamos dar aqui um abraço, parabéns ao Júlio Souza. Parabéns, Júlio. Tamo junto, sou seu amigo ainda, viu, Júlio? Ei, ele me ligou agora. Ah, não, Júlio. Um abraço pro profeta aqui, pro Francisco. Não, mas o Júlio é o parceiro. Não, não, tu botou o Júlio. Um abraço pro Júlio também. O Júlio me ligou, rapaz. Me ligou? Me ligou essa semana, meio de semana. Eu nunca vi o Júlio pessoalmente. Nosso amigo Jean, né? Ele ligou pra sorrir de uma matéria que eu fiz, que eu disse que foi disputado. Eu botei a minha matéria. Foi una-una, disputa final. Ele riu, riu. Olha, cara, eu tô rindo aqui da tua matéria, que foi disputado, pau a pau. Eu botei uma brincadeira. Aí eu perguntei pra ele, né? Rapaz, e aí? Eu tô sabendo que o senhor que encerrou a dinastia do Cascairinho, pode ser presente. Aí ele já... Não, não. Não, ele não quis entrar na polêmica. Ele disse, não, não fui eu. Foi o povo de porção de pedra que optou por mim. E eu tô aqui pra cumprir todos os acordos, e ser um bom gestor. Aí ele deu uma resposta diplomática. Aí mostrou que ele não vai ser perseguidor e nem vingativo. Já gostei. Graças a Deus. Aí tá, mas foi só isso mesmo, a conversa mesmo, que eu ainda tentei inflamar um pouquinho. Foi o senhor que acabou com a dinastia do Cascairinho? Ele disse, não. O povo que optou por me eleger, e eu tô aqui compromissado, e cumpriu os acordos, e fazer uma grande gestão, botar porção de pedra no trilho do dedo, e vou, porque ele disse, foi o Tiúlio, né? Rapaz, eu não puxei a conhecer o Tiúlio pessoalmente, já conheci muita gente ligada aí, mas eu espero entrevistar ele umas boas vezes. Ele é crente, ele é crente, desde criancinha, tá tecendo forró agora, comemorando aí, aprendendo a forró. E tudo que eu gosto de ser um forró aí, viu? Comemorando, o povo gosta, né? E quem sabe dançar forró? Sabe crente? Oi? E quem sabe dançar forró? Aí vem sábado, o cara tenta ali. Tem forró bóspel também. Carlinhos, agora pra perguntar, como é que tá o nosso amigo, o nosso deputado, vem em Cascareira agora, Carlinhos? Pô, tá aqui na Cadeira de Pedreiros. Não, eu não sei. Ele tá na Assembleia Legislativa hoje, né? Havia um... Um deputado, eu acho, um excelente deputado, Carlinhos. Trouxe muito desenvolvimento pra região do Médio de Arim, em Poção de Pedras, pra Pedreiras aqui. Isso aqui tá vindo pra Pedreiras. E aí, bora pra sair ele? Não, se o Cascareira vier pra Pedreiras, dizem, ó, Cascareira, ó, no fundo do teu oi aqui, se tu vier pra Pedreiras, pode vir, que o Repórter do Povo, a gente vai te receber de braços abertos. Você é muito bem-vindo pra vir pra cá, pra ir trabalhar junto. Se você quiser mudar a Pedreiras pra melhor, tem um braço direito pra trabalhar com você. Onde fica a cadeira? Lá onde a casa do Tôrchicote. Lá no lote Aminicote, rapaz. Maria Rita? Agora, agora... E que é o mais popular? É o Paraíso Maria Rita. É, pô, como assim, hein? Viva a Prefeita Vanessa! Aí tu já tá forçando a barra, né? Então, Pablo, é você dessa vez. Cascareira é um ótimo deputado, excelente deputado aí, fez muito. E eu estou esperando ele aqui em Pedreiras aqui, que eu acho que ele vai trazer muita melhoria pra cá ainda. Eu tenho fé. Você vira Prefeito? Ou você é um deputado? Não, como o deputado já tá fazendo muito, espero que faça muito mais, né? Mas se vier Prefeito também, por que não? Cascareira, né? Pronto. É um cara que tem muito a agregar aqui na cidade de Pedreiras. Um abração ao Cascareira. Um abraço ao deputado, tamo junto. Vem pra cá, vem pra Pedreiras. Vem pra Pedreiras. Quando vier, vem tomar um café na minha casa, que eu estou lhe esperando. Lá no Parque das Palmeiras. É, lá na TV Cacará. E, Pablo, então, faça tuas homenagens aí, teus parabéns ao Júlio Souza, vencedor em Poção de Pedra. Júlio, não lhe conheço pessoalmente ainda, lhe conheço em rede social, muitos apoiadores falam muito bem de você aí, né? Teve essa vitória histórica que eu acho que vai ficar na lembrança de todos em Poção de Pedra por muito tempo aí, essa vitória. E eu espero que você possa fazer um excelente mandato aí pro povo de Poção de Pedra, mais saúde, mais educação, mais desenvolvimento, mais infraestrutura aí que possa resolver esses problemas aí básicos que tem na cidade de Poção de Pedra e que você possa ser um excelente prefeito. E se ele for um prefeito bom, Carlos, o resultado ele vai saber nas urnas, daqui a quatro anos sendo reeleito, né? Se não, o povo dá resposta aí igual o tempo Francisco nessas eleições agora, mas eu espero que seja um excelente mandato aí que o povo de Poção de Pedra tenha a ganhar aí com você, viu? Pronto. Valeu, Del Wilson, abraço. Tá gravando, TV? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.